Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estou com saudade de gravar Eu também acho que virou meio um vício Vir aqui e gravar o podcast Hoje a gente vai falar de um tema muito louco Que é o Young Adult Ou Jovens Adultos Ou Jovens Adultos Olha, eu já queria começar polemizando Eu não gosto do termo Young Adult Mas eu uso Porque na busca Enfim, no Google é mais fácil E as pessoas conhecem mais Mas eu acho muito páia Ficar usando o termo em inglês Enquanto a gente tem uma língua Que é a língua portuguesa Que tem, sei lá, muito mais variações E muito mais formas de se dizer Uma mesma coisa, né? Eu sou muito... Não gosto Eu também Então a gente vai pensar Como que a gente vai colocar na capa Young Adultos Eu sou a favor de colocar Jovens Adultos Que é uma aproximação Aqui com a América Latina e tal Mas tudo bem, brincadeira Hoje a gente vai dar seguimento As entrevistas que a gente fez no Flipostos A gente ficou com Bastante gente legal aí Pra colocar no ar E hoje a gente vai falar desse tema Porque a convidada de hoje É uma jovem escritora de 18 anos A Giovanna Vaccaro Que já tá publicando seu quarto livro Então mais pra frente um pouquinho A gente vai falar com ela Ela gravou com a gente Foi uma querida Ela, mãe dela Da editora Coerência Foi bem legal Então a gente aproveitou o gancho Com a entrevista dela Pra falar um pouco do tema Dos Rovens Adultitos Dos Rovens Adultitos Eu até participo de algumas discussões Já entrando aqui um pouco Nessa discussão A gente na verdade Sempre discute um pouco Esse universo, né? Quando a gente Falou aí até da Dos blockbusters Dos livros bem vendidos E geralmente rola muita crítica No meio Intelectualizado Eu não sei se essa palavra é certa Mas no meio mais intelectualizado Da escrita Uma coisa mais arcaica Que acaba tendo esse destaque, né? Ou colocando literatura Em uma literatura maior Em uma literatura menor Eu já acho que Esse estilo literário, né? Ele é o começo aí Das drogas mais pesadas Ele é inevitável, né? Ele separa-se da literatura infantil Infanto-juvenil Porque ele vem também carregado Com sexo Com drogas Com palavrões Com bebidas e tal Então eu acho que é uma transição Muito bacana Que tem, né? Então por isso que eu acho Da importância, assim E também não são livros Que exigem tanto Tanta atenção Tanto silêncio, né? É um livro que você consegue ler A gente até estava falando assim Off, né? Sim, mas eu acho que às vezes Isso também acontece Inclusive com os Young Adult Eu gosto É um gênero que eu gosto, né? Embora eu já não seja mais Uma jovem adulta, né? Mas eu gosto do De muitos livros, assim Eu acho que Na África tem se produzido Uma literatura de jovens adultos Muito interessante Acho que o Brasil também Tem ganhado muito nisso E uma coisa que eu queria destacar É que a gente conseguiu Com as entrevistas Que a gente fez no Flipossos Dado o curto tempo Que a gente teve Tanto nós Quanto dos convidados Atingir essa pluralidade Que o evento tem Que é ter Falar, enfim De inúmeros assuntos Com inúmeras pessoas Com perfis Totalmente diferentes E a Giovanna Vaccaro É uma pessoa dessa Eu confesso que eu não Tinha lido Aliás, não li ainda Os livros dela Mas eu fiquei muito curiosa Porque ela tem um papo Muito bom Ela é uma menina Muito madura Para a idade dela Mas sem ser uma coisa forçada Ou sem forçar Uma adultização Não é forçado Ela é madura Mas você vê que ela é uma jovem Que ela é uma menina De 18 anos Que está vivendo a vida Descobrindo o mundo E escrevendo Enfim, ali várias histórias Sobre isso Pesquisando E mesclando Ela é um fenômeno Com 16 anos Ela esgotou A primeira tiragem Do primeiro livro dela E não parou mais De publicar Ela viaja bastante Ela tem um canal No YouTube Ela tem a mãe dela Que é assessora dela E também editora Então virou ali Um projeto familiar De impulsionar A carreira da Giovanna E que bom Que ela teve isso E que legal Que ela pôde realizar Esse sonho Tão nova E tão jovem Eu acho que A gente cai muito nisso De ficar Mas é uma literatura menor Ah, mas o que Uma menina de 16 De 18 anos Tem para escrever Porra, tem muita coisa Meu sonho É quando eu tinha essa idade Ter tido contato Com escritores Que também tinham A minha idade Não precisar furar Tantas barreiras Para entender Que pode-se escrever E que pode-se ler Livros de pessoas Que têm a mesma idade É, eu sei que tem Quando recaem As críticas também Que falam-se, né Sobre o oportunismo No mercado e tal Ok, ok Pela crítica também Mas eu acho que isso Seria mais no panorama De jovens Que não são ligadas À literatura Que escrevem Isso que me incomoda Um pouco No caso da Giovanna Ela respira literatura Você vê ela falando Ela conhece Ela lê muito Ela sabe Então a gente tem Uma leva de jovens leitores Jovens escritores Que vem desse nicho literário O que me incomoda É o oposto Tipo, quando você pega Por exemplo Pessoas que não estão Ligadas à literatura Não leem um livro E querem publicar E querem ser um fenômeno de venda Isso, por exemplo Alguns de YouTube Isso me incomoda também Mas eu acho que A Giovanna aí Ela tem, por exemplo Um papel fundamental Não só ela Mas esses jovens escritores Que são de fomentar O público mesmo São de criar Oportunidade Para que um público Mais jovem Tenha acesso A essa literatura É o que eu estou falando É o que eu falei É a entrada das drogas 18 anos Eu tivesse tido A oportunidade de ler Um livro do Giovanna Vaccaro Que se passa em Monte Verde Que é uma cidade Aqui do lado Pertinho, né? Do que o Diário da Princesa Que não tem absolutamente Nada a ver Com o meu mundo Não tinha nada a ver Muito embora Os dilemas De um adolescente Sejam os mesmos No Brasil Ou na China Se eu pudesse ler Uma coisa mais próxima Com certeza Eu teria muito mais Identificação Então eu acho Que cumpre esse papel Também De atrair esse jovem Para ler E aí a partir Dessa leitura Se ele quiser escrever Escrever com muito mais bagagem Porque é isso A gente tem que considerar isso Porque aí você vê Caio Castro Que a gente já mencionou aqui Pô, o cara é um gato Mas só, né? Lançando livro O cara fala Que ele não precisa de livro Que ele não gosta de ler Mas ele vai e lança Um livro de viagem Com o propósito, sabe? Esse apelo mercadológico Me incomoda um pouco Teve até um caso uma vez Eu não sei se eu já comentei aqui De um youtuber Que provavelmente Provavelmente não Ele confessou depois Que contratou um ghostwriter Para escrever a sua autobiografia E quando lançou a autobiografia Tinha uma cena determinada Lá, íntima Com uma certa pessoa Que essa pessoa Ficou chateada com ele Aí ele foi falando Que ele não tinha lido o livro Gente, então, né? Olha a gravidade disso Olha a gravidade Super grave Ele não leu a autobiografia Então ele teve que confessar Que ele contratou um ghostwriter Que não é demérito nenhum também Não estou falando isso Mas assim Ele teve que confessar Que ele contratou uma pessoa Que ele não escreveu Que ele estava enganando as pessoas De certa forma E criou a situação Então você vê como que O mercado impulsiona também Para o outro lado Mas se você vê Em título mundial, né? Muitas pessoas classificam Até a J.K. Rowling, né? Do Harry Potter Ou até o Hunger Games O Jogos Vorazes Você vê que são literaturas São livros que eu li Não o Harry Potter Mas eu li o Jogos Vorazes Por exemplo Você não leu Prepara, você não leu O Harry Potter O portador de nós Mas pode ser amigo Gente, desculpa Eu vou ter que deixar o podcast Eu tenho essa meia roupa aqui Como assim? Eu nunca li o Harry Potter, cara Sério, é de verdade Nossa, eu vou te dar de presente Então Porque o ser humano completo Ele leu o Harry Potter Esqueça os clássicos Eu lerei Eu estou aqui advogando Em causa de J.K. Rowling Mas falando do Hunger Games, né? Eu acho que é um livro assim Mas por que você falou do Hunger Games? Jogos Vorazes Jogos Vorazes, é Que é da Susan Collins A noção de midiática De crítica midiática Que tem no livro De propaganda De palco, né? De pão e circo A noção de Estado O Estado junto com o entretenimento É incrível É uma distopia, né? Os Jogos Vorazes É uma distopia É uma distopia muito boa, né? O livro 3 é um livro muito bom, assim É uma distopia muito boa Então eu acho que tem Essas literaturas, né? O próprio Harry Potter O fenômeno que foi, né? O... Do Salinger lá O Apanhador no Campo de Senteio também Também Que inclusive ganhou uma reedição agora Ganhou uma reedição Que... Celebrando acho que 100 anos Acho que foi 100 anos 100 anos da publicação Que é um baita livro, né? Baita livro Inclusive Um livro que a gente gosta muito É muito comparado Ao Apanhador no Campo de Senteio Que é o Pintacilgo Pintacilgo Que vai... Muitas críticas comparam E vai sair agora Vai sair o filme, cara? Você viu o trailer? Você é um outro Eu vi que você publicou E assisti Eu tô muito louca pra ler Eu também Aliás, pra assistir Porque eu já li o livro E é um baita de um livro Mas também, se a gente for pensar Pode ser um Young Adult Pela história Eu acho que sim Eu acho que sim Até quando eu li Qual que foi? O do John Green A Copa das Estrelas É, amo, amo O John Green É um fenômeno Nossa, tô aqui pra defender também Nossa, acabei de me descobrir A pessoa defensora Dos Young Ads Ele vendeu 50 milhões de cópias Eu amo No Brasil ele vendeu quase 5 milhões Você imagina E é muito questionado, né? Eu lembro que uma vez Eu briguei com a menina no Twitter Porque só essa pessoa Que briga com as pessoas na internet Agora eu tô melhor um pouco Mas... Eu briguei não Brincadeira Mas eu meio que, tipo, questionei ela Porque ela colocou assim Ah, não sei o que Tem que ler fulano de tal Não essas bobagens De John Green Eu falei, mas peraí Porque é bobagem, né? Ah, porque é um best-seller Não sei o que Mas e aí? É ruim porque é um best-seller A gente cai naquela outra discussão Mas eu acho o John Green incrível Assim, eu gosto muito Dos livros dele Eu acho que eu li quase todos Só não li o último Que é o Tartarugas Até lá embaixo Mas eu gosto O Quem é Você Alasca É meu preferido Qual que é seu preferido? O Quem é Você Alasca Eu gostei muito da Alasca É um personagem muito interessante É A Culpa das Estrelas Eu gostei também muito Eu gostei muito também Eu não gostei de um livro Que eu li dele Na época que eu fazia no blog Aqueles balanços literários O pessoal pedia muito pra eu ler Ah John Green era Porque eu tenho um público Mais jovem também Que sempre me sugeria livro Sim E eu gostava de ler pra gravar E pra escrever as críticas Que foi o Teorema de Katerine Que eu achei muito infantil É, eu não gosto Muito ruimzinho Assim, perto dos outros, né? Eu acho que é pra um público Muito mais jovem O Teorema de Katerine É pra um público, sei lá Doze, quatorze anos Doze anos, é É Agora os outros Eles já pegam ali De uns quatorze em diante É Inclusive a minha mãe gostou muito Da Culpa das Estrelas E minha mãe já é uma senhora E é um baita livro Eu acho que é um livro Super emocionante Eu li um outro Que era um contos de Natal também Acho que chama Deixa a Neve Cair Ah, que é ele com Outro rapaz Com outro rapaz Exatamente É muito bonito E eu gosto dessa coisa Dos contos de Natal também, né? Isso não é uma tradição aqui É muito bonito esse livro mesmo São livros muito legais Cidade de Papel Legal também Eu gosto Cidade de Papel Não é o meu preferido O meu preferido É o Quem é Você, Alasca Que é muito legal Alasca é muito interessante, né? Talvez porque ele seja Mais adulto, né? É, pode ser Ele é mais errado Porque ele trabalha a perda Ele é mais errado Exatamente Ele dá raiva, né? Você fica E eu li o Cidade de Papel antes Então eu ficava achando Que ia ter um final melhor Do Quem é Você, Alasca E não tem Não tem Mas é um baita final também Porque é um baita livro E é engraçado Que o John Green Ele tem 41 anos Ah, ele é novo então Ele virou um Ele fazia vídeos, né? Com o irmão dele, né? De... O irmão dele ficava no país Ele ficava no outro Eles gravavam Foi onde ele estourou E ele entrou Com uma das personalidades Na revista Forbes, né? Pra você ver o poder Que é essa temática, né? A gente fala aí De Harry Potter também Fala do John Green Da Jorjô Moise É Jorjô Moise Que fala o nome dela? Eu acho que é Jorjô Moise Que fala Moise, né? Que também Ela já é um pouco mais velha Eu acho que ela já não é Tanto Young Adult Será que não? Acho que cai naquele Ticlite, né? Que é o que eles chamam De literatura para mulherzinha Ah, pode ser Que é o Como era A gente de você Sim, sim E tem esses que viram filme, né? Tipo aquele Pra Todos os Garotos Que Já Amei Que é um sucesso Na Netflix O filme E que é São, sei lá Livros muito bonitos O próprio Dumpling Que é um livro também Um Young Adult Muito legal Semana passada Aliás, essa semana Eu dei uma entrevista Pro podcast do Mulheres Que Escrevem Pra Ciane Mello Que já foi nossa convidada Então se você não ouviu Pare Ouça sequência Volte E a gente estava falando Sobre isso Porque eu fiz uma lista Com 10 livros Que combatem a gordofobia E tem muito do Young Adult Nesse livro Nessa lista E tem os 27 crushes De Molly Que também E que trazem personagens reais E aí eu meio que Entrei nessa discussão Falei Poxa, como eu gostaria De quando eu era nova Ter tido acesso A isso Então que bom Que a gente tem hoje, né? E eu vou ser sempre Uma entusiasta Eu acho que é legal Porque a gente está falando Disso, desse tipo de leitura De um sentido profundo mesmo Porque o que me incomoda Assim, pra ser bem sincero Eu vendo nas feiras Ou conversando com as pessoas Às vezes minha sobrinha Me mostra os livros Que ela compra Aqueles livros Que não são bem livros Assim Tem uma Você paga um absurdo Na obra É mais um diário Pra pessoa escrever Tudo bem Tem a sua validade lá Mas é Aí eu sinto Que é muito mais Um apelo de venda É um apelo de venda Sim, é muito mais comercial Do que literatura Agora quando a gente fala Desses temas Que a gente está falando Você vê A pessoa ganhando Uma proporção Dentro de si Muito grande Como leitura Eu falo A minha sobrinha Que ela gosta muito de ler Então eu tenho Um parâmetro por ela Ela gosta dessas temáticas E ela começa A se reconhecer E a gente está vivendo Um momento Tecnológico muito grande As crianças não veem mais TV Agora só YouTube Ela escolhe o que ela quer ver A hora que ela quer ver E o livro talvez Ainda seja essa chama Que continua na casa No quarto Na sala Sim Eu acho que isso é muito importante Isso da pessoa se reconhecer Porque não tem como Você achar que um adolescente De 14 anos Hoje no Brasil Ele vai gostar de ler Iracema Porque ele não vai Maíra Ele não vai gostar de ler Ele não vai querer ler Helena Ele não vai gostar de Dom Casmurro Ele tem que ler O que está acontecendo No mundo dele Ele tem que ler O que dialoga com os dilemas dele Mas também Não adianta Dom Casmurro foi um young adult Da época Foi super foi Claro que não Mas Mas ele tem que ler E também não adianta Ele pegar um livro É o que eu estou falando Igual eu lia muito Os Diários da Princesa E eu já era um pouco mais velho Já tinha De 18 anos para mais Mas ainda assim Eu gostava Mas tem muito pouco a ver Com a realidade da gente aqui Tem pouco ou nada a ver Então assim Por que eu não posso ter um livro Com a realidade de uma brasileira Que mora Sei lá Em Salvador Por que eu não posso ter um livro Que se passa em Monte Verde Que a protagonista mora em São Paulo Que ela mora no Rio de Janeiro Tem que ter esse livro A gente precisa dessa literatura Então Aliás eu acho que a gente ainda tem pouco Poucos jovens escrevendo e publicando Também dá dessa insegurança E também nem todo mundo tem uma mãe Como a Giovana tem Que fez tudo isso E deu todo esse suporte E ajudou Mas eu fico muito feliz Eu gosto Gosto muito Assim Fico bem Fico bem contente Eu também Eu acho que isso vale muito a pena Bom Vamos ouvir então A entrevista que a gente fez com a Giovana Bora Foi muito legal A gente ouve ela Depois volta mais um pouquinho Estamos aqui então Com a Giovana Vaccaro Que está Na vias de Jovem escritora Na vias de lançar O quarto livro publicado Está no finalzinho Giovana Eu queria que você contasse um pouco Para a gente A sua longa trajetória Apesar da pouquidade Você tem 18 anos E já está indo para o quarto livro Como que tudo começou assim? Olha É bem esquisito aliás Falar sobre isso Porque Se tinha uma coisa na minha vida Que eu odiava Era livros Nossa Eu não suportava livros Sério? Sério Eu odiava Porque minha mãe era professora E ela sempre me dava livros E eu falava Eu preferia pegar Resumo na internet E falar Eu li sim Nossa Eu era muito Odiava livros E aí um dia Eu assisti um filme E gostei muito desse filme O filme que era? Era Os Instrumentos Mortais Como? Os Instrumentos Mortais Da canção da Claire E aí eu assisti Falei Nossa que legal né Eu assistia várias vezes Descobri um dia Que era um livro Era uma série de seis livros E aí eu falei Mãe por favor Compra pra mim E ela disse Você não vai ler Tem 500 páginas E eu não ia mesmo ler Eu só queria ter E aí Eu Eu Não sei o que eu peguei E li em dois dias Eu fiquei louca E aí eu li a série Todas duas semanas Eu fiquei Apaixonada por livros E aí eu comecei a ler muito E aí um dia Eu comecei A minha escrita mudou muito né Eu comecei a saber Escrever melhor Frases mais construídas E aí um dia Eu falei Eu queria escrever um livro Que tivesse um final legal Porque Eu tava lendo muitos livros Na época Tipo John Green Que tipo O livro todo era muito bom E aí no final Eu ia lá O personagem morria E era triste E aí eu queria Eu reescrevia os finais Na época E aí eu falei Eu queria ter um livro Que tivesse o meu final E aí eu escrevi Tipo um conto Era pra ser um conto Mas aí eu comecei Escrevendo a mão E aí depois eu passei Pro Word E aí ficou muito grande No caso E aí virou meu livro Procura-se E aí eu Eu era muito tímida Eu tinha 13 13 anos E foi muito rápido Desde que eu comecei a ler Que eu li tipo Durante 6 meses Já comecei a gostar Sabe Eu comecei a ler com 12 E aí eu fiz 3 E comecei a escrever E aí eu era muito tímida Eu escondi o arquivo No computador E aí minha mãe achou E falou O que que é isso aqui Quem escreveu isso Eu disse Fui eu Ela Nossa vamos publicar Mas eu pensei É minha mãe Ela acha Que eu sou bonita sempre E aí ela Aí ela Falou pro meu pai Falou Não vamos Vamos ver como funcionam Essas coisas E aí a gente começou A correr atrás Eu comecei Eu não sabia nada Não conhecia ninguém Que lia Só eu no caso Ninguém No meu ciclo Gostava de livros Assim E aí eu fui muito Assim no vazio mesmo Pra encontrar uma editora E eu encontrei Eu publiquei Meu primeiro livro Procura-se Pela Novo Século Em 2015 Eu tava quase fazendo 15 Eu tinha 14 E aí depois eu A minha mãe No caso Era a minha assessora De terça De aliás Segunda, terça e quarta Ela dava aula De português E de quinta, sexta Sábado e domingo Ela era minha assessora E ela me levava Pra viajar Pra levar meu livro Pra todos os lugares Eu fui para Iba Fui para o Sul Tudo quanto é lado E aí meus amigos Escritoras começaram a falar Nossa Você tá vendendo Muito bem o seu livro Como é que tá acontecendo isso A sua mãe É muito boa Nessa parte de Marcos Deixa ela ser Minha assessora de imprensa E aí eu falei Aí minha mãe falou Que não era Nada de jornalismo Nem nada Então ela disse Eu não vou fazer isso Credo Eu já cuido da minha filha Que já é muito difícil E aí Passou um tempinho Ela olhou pro meu pai E falou Vamos fazer uma editora E aí do nada A gente tava no sofá O meu irmão Que deu o nome Pra editora Foi muito assim Do nada Como chama a editora? Chama a editora Coerência E ela começou em 2016 Que afinal Precisamos no Brasil De coerência Sim Exatamente Foi exatamente isso Que meu irmão falou Na época Por causa que Ele fala Ela é professora de português Então ele sempre fala errado Pra provocar minha mãe E ela fala Luiz A gente tem a coerência E aí ele falou Brincando Ele falou brincando Ah mãe vai chamar Coerência Ela disse Meu Deus Tipo Ela gostou muito E aí pegou né E aí eu lancei meu segundo livro Com a Coerência O ICI Mas eu lancei Tipo Não fui o primeiro livro Que foi lançado Eu fui tipo O vigésimo Assim Porque Eu fiquei É difícil admitir Na verdade Ela joga na minha cara Isso Porque eu não dei Muita trela Na época Eu falei Ah eu vou lançar o segundo Com a Novo Século Mesmo Porque Mesmo com todos os problemas Porque Eu quero ir pro Bienal E ela foi Ela fez um monte de coisa Eu falei Tá muito melhor Da minha mãe E aí eu quis O ICI Pela 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 Da minha mãe E aí depois No outro ano Eu relancei o Procuras Que tinha lançado Pra Novo Século Só que Como a minha cita tinha amadurecido Eu reescrevi o livro todo Mudei o final Que não era mais aquele que eu queria E fiz A continuação Que era o mesmo livro No caso Que ele é Vira Vira E aí ele virou É Uma Duologia Em um livro só E aí agora Eu vou lançar Depois de um ano Aliás quase dois É o meu quarto livro Que chama Estou Se pronuncia Estou Porque é esquisito Falar sobre ele Porque não é A palavra Estou De estar Estou Que é uma sigla Que é S-T-O-W-E Que é uma pista Pra encontrar o assassino Que eu mudei muito O meu gênero de escrita Pra notar pessoas Agora Agora Pra notar pessoas Mas tem uma Mas na verdade Esse livro é bem misterioso Então talvez Eu não mate É, olha só Mas é um privilégio Ter uma mãe Com a dona Eu queria muito Que ela me montasse Uma editora pra mim Mãe Mãe do Tadeu 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 Por favor Mãe Não deixa eu pedir nada Deixa eu pedir nada Mota editora Por que não Giovana Eu queria saber Como é que foi Chegar nos 18 anos Sem nunca ter ido Na balada Sem nunca ter namorado Porque só escreveu Porque com 18 anos 4 livros Como é que foi Só escrever Brincadeira Olha Que ia eu Que ia eu Só escrever Porque Na verdade Assim Eu sempre fui muito tímida Então Era difícil Pra mim Fazer amigo A minha mãe A minha mãe tem tudo Eu não Minha mãe fazia amigo Pra mim Um beijo Pra sua mãe Um beijo Lília Que é uma graça Pois é Ela vai estar Sentindo agora Ela vai se achar Ele leva caro Beijo A minha mãe fazia Meus amigos E eu Chegava Oi, tudo bem Eu sou filha Da sua amiga Aí eu que virava amiga E eu era muito tímida E depois que comecei A SDV Que eu publiquei Eu tinha que Me expressar nos eventos E tive que Lutar contra essa timidez E aí eu não calhei Mais a boca E aí eu virei Uma pessoa que não Cala a boca De verdade E aí foi aí Que eu comecei A ter muitos amigos E ir em festa E tudo mais Minha mãe sempre deixou Eu ir em festa Agora Alguém me quis Namoro Mas você mudou De amizade Tipo antes Quando você era tímida Você tinha um tipo De amigo De repente na escola E aí você passou a escrever E agora você só anda Com escritor e nerd Como é que é isso? Eu tenho um problema Que eu sou muito nerd Desde que eu nasci Eu, nossa Se você for na minha casa Tudo assim Tudo de super herói Tudo Eu sou muito nerd E eu sempre No momento assim Da minha vida Eu sempre na escola Eu dava com os nerdzinhos Que gostavam muito De estudar Eu não gostava de estudar No caso Mas eu tava ali Mas depois eu publiquei Continuei com os meus amigos Assim como também Eu falo muito Então eu tava também Na parte dos bagunceiros Então é mentira Você é tímida Isso aí você tava Descensando pra gente Até os dois anos Eu tava tímida Até os doze No caso Eu fui tímida Muito tímida E depois eu Nossa Despertei E a professora Meu Deus Pelo amor de Jesus Para de falar Que você tá me trabalhando E agora Só que assim Sempre foi muito de boa Na verdade Os meus leitores Adoram que Eu falo as coisas Que elas entendem Sabe Tipo Ah Tipo Quando eu falo Alguma gíria E elas falam Ai meu Deus Você rolê É uma coisa Bem assim Sabe Elas acham muito legal E eu acho muito legal Também Que eu entendo Das coisas que elas falam Isso é a mesma idade Quase E você começou lendo Esse livro Que você falou Que é derivado Na verdade Um filme derivado De um livro E aí como é que evoluiu A questão da leitura O que você lê hoje Quem que te inspira Você até comentou Que você já esteve No Fliposta Entrevistou a Thalita Rebouços Que é Acho que Uma das maiores Escritoras do Infanto Juvenil E tal Mas como é que é Assim Quem que você lê No que que você se inspira Conta um pouco Então Eu de um tempo pra cá Na verdade Depois que eu entrei Na faculdade Eu comecei a gostar De umas coisas Que eu não gostava Você faz faculdade de que? Eu faço jornalismo Jornalismo Que dó gente Quer dizer De repente Dá muito dinheiro Exatamente Eu tô falando isso Que quem sabe é atrás Então eu vou ser muito feliz Dá muito dinheiro Vai que vai Meu professor Fala assim Por que vocês estão aqui? Não Eu tô mentindo É uma profissão ótima Super realizada Não contei ironia Não contei ironia Não Mas é uma profissão ótima Realmente É que assim Antes de eu entrar Pra jornalismo Eu gostava muito assim Tudo bem Ai Bem blogueirinha Bem entretenimento Assim E agora eu gosto De umas coisas mais sérias Então tipo É Até assim Ano passado Eu lia muito Muito Thalita Rebouços Também Na verdade Eu gosto muito de saga Então tipo Harry Potter Os Imortais É Tudo que Tanto é uma série Que é famosa Eu já li Mas eu sou apaixonada Pela Karina Risse Que é uma autora Que veio aqui também Na Fili Poços Em 2017 ela veio Eu sou apaixonada por ela Só que agora Eu comecei com esse negócio De ser nerd Além do ponto Sabe Eu gosto de umas coisas assim Eu gosto muito de ficção científica E eu gosto É Tipo no caso O meu livro novo O Estou Tem algumas partes Assim que fala De física quântica Sabe Eu acho muito legal E agora eu estou lendo Bastante Esse tipo de livro Assim É um tipo de livro Que eu não Nem chegava perto Antes Eu me inspiro muito Na Karina Risse Mas Para falar a verdade Ela é o que eu mais me inspiro Você já é uma geração Totalmente high tech Eu tenho certeza Você nasceu com o celular na mão Já no WhatsApp Da Barbie Eu imagino Eu sabia Eu tinha certeza Porque eu tenho sobrinhas Que tem a sua idade E elas me tinham o celular Com dois anos Então Mas eu queria saber Você lê Em Em plataformas Tipo Sei lá Kindle Kobo Ou você lê No livro físico Como é que funciona isso Porque na verdade A gente meio que mescla Mas eu queria saber Para quem já nasceu High tech Como que funciona É aproveitando Então já emendo a pergunta Se a editora Coerência Tem essa visão também A editora como um todo Você podendo falar aí O nome da Lília Ah Representante Super chique Então É Eu uso muito grau Na minha vista Eu uso sete graus Então tipo Às vezes é meio complicado De eu ler O digital Mas eu tenho o Kindle Né Eu também tinha o Leve Mas agora eu tenho só o Kindle E Eu leio assim Na verdade ele é bem surinho Então dá para ler de boa Eu gosto Mas eu prefiro Eu prefiro sentir o cheiro do livro Se pegar Na verdade Esses dias atrás Eu estava lendo Agora eu estou indo para a cura de metrô E aí Eu estava com ele dobrado Sabe E todo mundo Meu Deus Para de dobrar seu livro Mas eu gosto muito de Sabe Ter um livro E assim Às vezes eu sei que é ruim E poder fazer o que fizer Eu sou a favor de fazer o que quer O livro é meu Eu vou dobrar Eu vou surrar Eu vou surrar Eu vou bater O livro O livro sujo Assim Grifado Cheio de Dobradura Assim Eu adoro De verdade E agora eu leio bastante Eu mesclo os dois E E assim A editora Coerência Ela também presta muito por isso Ela tem Todas as plataformas Na Amazon Todos Todos os tipos de livro digital De e-book Tem os dois O físico e o e-book Mas assim Eu 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 prefiro ler o físico Porque eu não enxergo E porque eu gosto de amassar o livro Eu sinto mais Eu acho Eu queria que você falasse um pouco também Da Das suas histórias Propriamente dita A Jéssica perguntou Das suas influências Falou que agora está Escrevendo um romance Um romance policial Podemos falar assim É um romance policial Você teve essa Você crescendo enquanto Uma escritora de 14, 15 anos E hoje uma escritora de 18 anos Como que você acha Que vai ser a transição Do seu público Dos seus temas Assim Você vai ganhar leitores novos Evidente Mas e os leitores antigos Como que você vê isso? Isso Foi uma coisa que eu Prezei muito Quando eu fui escolher O meu novo tema Porque eu O meu primeiro livro Falou sobre uma garota Que ela tem uma doença no coração E ela se apaixona por um cara Que quer muito ajudar A encontrar um coração E por causa que ela tem que fazer Um transplante E tudo mais É tipo Bem assim A vibe é a culpa das estrelas Sabe Na época que eu escrevi Era muito auge E aí O meu segundo livro E se Fala sobre viajar no tempo Que é uma coisa Que eu sempre gostei muito Dessas coisas de espaço-tempo Só que também É uma coisa muito assim Muito leve Não tem nada de fundamento físico Então tipo Meus leitores Tem muito Tem Entre uma faixa etária De 13 a 15 anos É o que eu mais tenho E eu tenho O meu público é maior É mais É mais feminino E eu sempre fiquei assim Meu Deus Eu adoro as minhas leitoras Mas eu queria muito Um público masculino também E eu comecei a gostar Dessas coisas de física Agora Que eu nem entendo Física Eu não sei nada de números Mas a parte teórica Dá pra perceber Uma regra de 3 Não sei Jamais É ontem Quando a gente conversava Com eles e Lúcia Ninguém sabia fazer uma Ponto assim Ela falou assim Não o que? 100 vezes 100? Aí eu fui assim Todo mundo ficou assim Hã? Como assim mesmo? 100 vezes 100? Aí eu falo assim Mil? Mil? Aí eu descobri Não é mil Eu não sei se é mil Entendeu? Hoje mesmo Aparece Não Se você tinha 12 anos Ele tinha 16 Então agora você tem É Então tá bom Agora você é mais nova Do que ele Né? Ok Nossa eu nem tento Mas assim Agora eu gosto De umas coisas diferentes E eu queria muito Escrever sobre as coisas Que eu gosto Que eu entendo agora E aí Eu sei que tá muito na moda Agora As minhas leitoras Leem muito Assistem muito Riverdale Screen E é uma coisa Que eu gosto também E Eu vou lançar Esse livro novo Estou Que na verdade Eles passam aqui em Minas Em Monte Verde Sabe? Em Goiás Sim A minha tia Tem uma pousada lá E eu passo O Natal lá Desde que eu sou criancinha Eu adoro essa cidade E eu queria Aceitamos diários Né Jéssica? Aceitamos diários Aceita Aceita perguntas Aceita perguntas Faz uma propaganda No podcast Não só de livro Mas recebendo Diários Diários Perfeito Fica tranquila Que eu vou passar A gente fala E elas O meu livro Se passa lá E eu gosto Eu nunca tinha escrito Um livro que é do Brasil E eu achei muito incrível Que é uma coisa Que eu conheço ainda A cidade Se fosse em São Paulo Eu não ia conhecer as ruas Mas em Monte Verde Eu conheço E aí eu me sinto muito bem Escrevendo E é uma coisa Que os meus leitores Eu vou abranger Em outro público também Porque é um suspense Para adolescente É Porque eu pensei assim Que é muito Um passo muito grande Se eu já passasse Para uma coisa Muito mais pesada Porque os meus leitores Têm 13, 15 E eu queria Que todo mundo Conseguisse se enquadrar E aí é uma coisa Também que os meninos Vão ficar mais atraídos Porque é um suspense Tem todos os tipos De gêneros Na verdade dentro E eu acho Que é isso Ele é branco de tanta coisa Eu não estou nem Acostumada com isso Sabe Eu fiquei muito feliz Que você falou Que se passa no Brasil Que se passa em Minas Em Monte Verde Porque é muito legal Essa relação E você falou de Riverdale Que tem uma relação Muito grande Com a cidade Que eles moram E eu sou uma grande Fã de PLL também Porque eu sou dessas E eu amo Amo coisas adolescentes Estou aqui revelando No podcast Que eu adoro Coisas adolescentes Eu tenho Os 13 anos dentro de mim Nunca vão sair E é muito legal Porque eles têm Essa relação com a cidade Por exemplo PLL Eles têm uma cidade Fictícia Mas que tudo acontece Em torno da cidade Riverdale A mesma coisa São séries até bem parecidas Eu acho E é muito legal Você trazer isso Porque realmente A gente lê livros Que se passam em São Paulo No Rio Às vezes Em Salvador Mas que nunca São cidades interiorianas Nunca são cidades menores Então parabéns Acho que vai ser bem legal Estou curiosa para ler E a gente vai aceitar O recebido também O livro fala muito sobre isso O personagem fica assim Ai a minha cidade É muito pequena E eles tipo É legal isso Porque adolescente Odeia a própria cidade Isso Na maior parte do tempo Eles odeiam isso Mas tem partes Que eles preferem Mil vezes Monte Verde Do que uma cidade Mais metropolitana E aí eles Eles prezam Monte Verde Está escrito É a coisa que mais se repete No livro Porque fala muito Sobre a cidade E tipo Está tudo interligado Não é um enredo Sabe Os assassinatos A cidade O clima Que é chuvoso Sempre E Ai eu estou muito ansiosa Com essa história Na verdade Ela já deu um spoiler Que tem assassinatos É É um assassinato em sério Na verdade Como todo livro Bom policial Tem que ter uma morte Adoro Vamos encerrar então Eu queria que você falasse A gente tem um quadro Aqui no podcast Você já deve ter ouvido Nosso podcast Que fala Que é na estante E que você falasse Uma coisa que você Esteja lendo agora Um livro que seja Ou um livro que você Queira indicar Que te marcou Agora Eu estou lendo Dama da Meia Noite Que é um É uma Aliás Eu estou lendo A trilogia inteira Artifícios das Trevas Que é a questão da Claire Também Que como eu disse Gosto muito Dessa autora Mas assim Eu estou com A minha estante Nossa Eu tenho um problema Porque Eu compro tanto livro Eu tenho esse problema Não cabe mais Não cabe mais E eu tenho também Os livros da editora E eu leio ao mesmo tempo Eu faço análise crítica E aí eu leio ao mesmo tempo Que eu leio Autores nacionais Que estão começando agora Eu leio também Autores que são Muito conceituados Então tipo No momento Eu estou tão assim Misturada Em todos os gêneros Em todos os autores Que eu Eu acho que eu estou Eu O livro que dá a minha cabeceira No momento É Artifícios das Trevas Mas Está bem misturado assim Tá joia Muito obrigado Foi um prazer Obrigada Giovana Foi ótimo Com sucesso no livro novo E manda pra gente Obrigada Vou lançar aqui em postos Hein Por favor Beijo Aí voltamos então Muito bom Tá vendo Uma menina madura Uma menina que sabe O que está falando Legal né Que fala bem Que não gostava de ler Que descobriu a literatura Vendo o filme Depois descobriu Que o filme Tinha a ver com a literatura O Young Aldous Ele tem muito isso Do apelo visual né Muito Dá muito certo No cinema Na série também né De modo geral sim De modo geral Dá muito certo E é isso Eu acho que ele tem Essa ponta né Eu acho que ele usa isso Pra fisgar também O leitor né E é curioso Que muitos livros Eles fazem sucesso Depois de terem virado filme né Meio que passam despercebidos Do grande público Tipo os 13 porquês E depois de ter virado série Na Netflix Era um livro né É um livro Que foi tipo O que a Joana falou né Que ela não gostava de ler Que a hora que ela viu um filme Falou Ah mas que filme é esse Porque daí você fica tão louco No filme Que o filme não é suficiente Aí você quer pesquisar mais E aí você descobre Que tem um livro aí E aquilo é aquela porta também Então acho que a importância Das artes dialogarem também Acho que tem esse papel Que é meio formativo né Eu tenho essa sensação Que o escritor né Do Young Adults Eu tive até Essa trava um pouco Quando eu mesmo Fui escrever Tanto o Sebastião Clara Que é um menino de 15 anos O protagonista E quanto entrelaçados Que tem uma protagonista De 18 Eu acho que eu até Cheguei a conversar com você Na época Eu tive essa preocupação né Qual o público que vai Por ter um personagem mais novo Mas é Eu só sei que eu Enquanto escritor Foi muito verdadeiro Foi muito verdadeiro naquilo que eu fiz E eu acho que Os jovens percebem Quando o escritor é verdadeiro Que é o que cola Quando percebe Que aquele tiozão Quer dar uma de Ah quer ser descoladão Aí quer meter uma gíria Onde não tem Isso Fica fake Fica feio Fica feio Você vê que não tem Aquele diálogo Porque o adolescente Ou o jovem Ele não quer ser tratado Como retardado né Claro que não Ele não quer ser tratado Como uma pessoa Que problematiza tudo Apesar de problematizar muito Que é natural da idade É natural do ser humano Até ele morrer né A gente até teve um episódio Recente Num evento Que uma pessoa Quis contar a história Para as crianças né Uma pessoa arcaica Que não funcionou Cara Ficou horrível As crianças não pararam Para prestar atenção E você vê que é um apelo Totalmente desnecessário Então o jovem Ele é muito esperto né O jovem É difícil você Convencê-lo E ao mesmo tempo É bom você conseguir Falar com eles Eu lembro quando eu escrevi Sebastião e Clara O Sebastião Ele sai de casa Ele vai preso Ele rouba Ele fuma Ele faz sexo É uma pessoa Que tá vivendo né Ele tem 15 anos De modo geral É uma pessoa normal Pois é E eu lembro que as pessoas Vieram falar comigo Não muitas pessoas Umas 4 ou 5 pessoas Arcaicas É Uma mãe até Que é religiosa Me mandou É meio bonito Tava falando que conhecia As outras obras E que achou que esse livro Poderia dar para o filho dela De 17 anos Tipo Moleque já Já me viu né Porque assim Aí a pessoa se preocupa Tanto com a mensagem do livro Mas ela tá vendo Coisa tão pior No dia a dia E na televisão E tudo mais Aí ela vem me falar Tinha que ter um aviso Ah Tinha que ter uma patrulha Do MBL Da próxima A gente submete A censura do MBL E é uma coisa Que é assim Tão pequena Porque dentro da grandeza Que foi para mim Escrever Contar uma história Que teve um determinado final E com a Helena também Do Entrelaçados Que ela tem 18 anos Depressiva Tendência suicida Eu acabo tendo uns cuidados Mas não tanto Porque também Mas aí perde também Perde a verossimilhança Se você começa a ter muito dedo No negócio Acho que eu sou muito Daquilo que o Marcelino falou A literatura é onde você pode tudo É onde você pode vencer É onde você pode se vingar É onde você pode vencer É onde você pode tacar fogo em tudo É onde as coisas podem acontecer Porque na vida real Nem sempre né Então por que você vai ser Um escritor bundão Por que você vai ser um escritor Que vai ficar Ai nossa Mas posso ser mal interpretado Porque daí vira uma coisa morna E porra ninguém quer um livro morno A gente quer Vira bossa nova Tá ligado Tipo ninguém quer A gente quer uma coisa que emociona Ninguém quer música de elevador Algumas pessoas falaram mal Do bossa nova A gente criticou o bossa nova Eu não critiquei a bossa nova Não me emociona Ok quem gosta Mas não me emociona Não diz que é ruim Eu disse que é morno Né Aí E pronto né Mas Jéssica A gente tá caminhando pro final Poxa já Passou muito rápido Esse nosso episódio Já passamos os 43 minutos Ô louco Então vamos lá Vamos pra sua prateleira O que você está lendo Jéssica Olha eu vou deixar uma dica De um young adult Que eu li recentemente Que é o Esperança pra Voar Eu vou tentar falar o nome da autora Porque ela é africana E eu nunca sei pronunciar direito Mas peraí que eu vou Esperança pra Voar Aqui é o Esperança pra Voar É a Rutendo Eu vou tentar O nome dela eu acho que é Taven Taven Gervay Taven Gary Não sei Ela foi publicada Pela Capulana Aqui no Brasil E o livro conta a história De uma menina Que Ela tá indo Pra um colégio interno E é No Zimbábue Durante Uma crise financeira E política No país E é um romance Muito bonito Porque ela faz amizade Com uma outra menina Ela fica Divide ali Todas aquelas experiências Ela tem um pai Que foi morto Muito recentemente Não é um spoiler Isso tá muito No começo do livro E ela tem que lidar Com essa perda E aí Ela é ameaçada De perder a amiga dela E a mãe dela Tá numa situação Muito ruim Ela tá passando fome Porque o país Tá um caos Então É tudo isso Na vida de uma menina De 15 anos E como é que ela lida Com isso e tudo mais Mas é um romance Muito bonito É muito musical É muito ensolarado É muito colorido E eu gostei bastante Foi um livro Que a editora Capulana Mandou Até queria agradecer Ao Jorge Que fez esse envio E é um livro Muito bonito Acho que fica essa dica Vale muito a pena conhecer Acho que a literatura Africana Tem tido Umas publicações Muito boas E que ainda é Muito pouco valorizada No Brasil A gente conhece Muito pouco disso Especialmente Do que não fala Daquela África mítica Mas do que fala De uma África Que a gente tá vivendo Hoje Que tá acontecendo hoje Então fica essa dica Sim É o que tá acontecendo hoje Acho que Na verdade O livro se passa em 2008 Então sei lá São 10 anos Mas nem é Relativamente paciente Sim Acontece agora Porque nossa Não é aquela África Do pôr do sol E do leão Dos animais Da savana Não é isso É uma África Que é Como é o restante do mundo Legal Legal Eu vou falar De um livro aqui Vou falar dele Já assiste ele mais cedo Que é O Apanhador no Campo de Senteio Do Salinger Quem quer Fugir um pouco Do que tá Na onda Apesar de estar tendo Essa nova Publicação Mas é um livro Que eu gosto muito Apesar de ter sido escrito Na década de 50 Assim Ele é muito atual Com os conflitos Você vê que os conflitos Do O personagem não muda O tempo O tempo Não se passa Tanto assim Em relação Ao que era o jovem Antes Que é o jovem Hoje Ele narra Um fim de semana Na vida do Roden Caulfield Ele tem 17 anos Ele vem de uma família Abastada em Nova York Então ele vai estudar Num colégio No internato O colégio Pense Que chama E ele volta mais cedo Porque ele foi muito mal Então ele foi expulso Da escola Ele vai mal na escola Ele volta pra casa E nesse regresso Ele faz uma peregrinação Ele adia a volta O confronto com a família E ter que enfrentar a família E nesse caminho Ele vai repletindo Sobre a vida Repensando Sua visão de mundo Vai definindo As suas diretrizes Pro seu futuro E antes de enfrentar Os pais Ele vai procurando Pessoas que foram Importantes pra ele Assim, um professor Ou uma ex-namorada Ou uma irmã E ele vai Fazendo uma teia De todos os seus conflitos De toda a confusão Que vai passando Pela sua cabeça Então quem não leu Quem tá ouvindo aí Principalmente O público mais jovem Que não sei se leu Mas esse é um livro Que fez muito sucesso É um livro que vale muito a pena É um livro muito bonito E é um livro bem emocionante também Então é isso Muito bom Vamos ficando por aqui E até semana que vem Beijo Beijos a todos Tchau 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 Tchau